Mas continuando da Real Brasil 2004, presença marcante, Marília Gabriela, que foi convidada a ganhar um prêmio feminíssimo, né? Escolhida aí por um grande grupo, conforme o Richard Metairon, presidente da Interconfir, explicou, a Gabi foi eleita aí uma grande personalidade em 2004. Que bom mais um reconhecimento, né, Gabi? Eu fico felicíssima e acho que os cabeleireiros, os estilistas de cabelo, me deviam essa, porque eu sou a prova viva de que cabelo foi feito para se criar em cima. Eu adoro, eu adoro o trabalho de cabeleireiro, é uma brincadeira que eu estou fazendo, claro, uma homenagem simpaticíssima, eu estou feliz, mas eu estou fazendo uma brincadeira porque eu adoro cabeleireiros, eu adoro mexer no meu cabelo, inclusive em final de ano, quando a gente vai fazer os melhores momentos do ano, os profissionais que cuidam dessa edição estão sempre irritados porque não conseguem colar uma imagem na outra, porque eu mudo muito de programa para programa. Eu adoro, eu adoro, eu acho que cortar cabelo quer dizer alguma coisa, é você se livrando de alguma coisa para nascer outra nova. Pois é, porque esquina você está transformando há pouco tempo, eram os cachos, um cabelão. Eu cortei, eu colei aqueles cabelos. Olha, eu custei de me lembrar de você com cabelo comprido, fazia tempo. É porque antes daquele cabelo eu tinha testado o vermelho. O vermelho também. Aí eu cortei deste tamanho. Aí quando ficou aquele pequenininho, eu achei que aqui atrás tinha uns buracos, aí falei, vou colar os cabelos, fiquei de cabelão. Aí cortei por aqui, aí agora faz uma semana e pouco, meu cabelo cresceu embaixo, eu peguei e tirei aqueles apliques todos e fiquei assim. E a qualquer momento eu mudo outra vez, eu adoro. E eu gosto do trabalho, de ver o trabalho de cabelo. Cabelo e os óculos, é o cabelo e os óculos. Cabelo e os óculos. Eu gosto de ver a estrutura, a arquitetura de cabelo que os profissionais fazem. É uma arte. É uma arte, eu adoro. Mas eu quero aproveitar, Gabi, já que a gente está em uma feira que é de moda, que é de beleza, e saber algumas coisas existentes. Teus cuidados com a tua beleza, Gabi. Olha, eu hoje em dia faço uma série de coisinhas. Na verdade, são medidas que eu venho tomando há alguns anos, mas hoje em dia com consciência mesmo. Eu todos os dias faço ginástica, faço musculação e yoga. Eu sou uma mulher que precisa de yoga, que eu sou acelerada. E a yoga tem me feito muito bem, já faz uns quase três anos que eu pratico. Eu me alimento com alimentação cuidada por uma nutricionista. Então, é uma alimentação super equilibrada. E eu tenho conversas com ela a cada 15 dias, para ela saber no que eu notei alguma diferença, se me prejudicou em alguma coisa, se eu quero favorecer outras do funcionamento do meu organismo. Então, eu estou fazendo uma alimentação super equilibrada. Eu me alimento a cada três horas. Se eu estou com fome, é que eu sei que passaram-se três horas da hora que eu me alimentei. Eu tenho... eu cuido da minha pele. E o teu rosto, teus cuidados. Na minha pele, eu uso esse tal creme DMA, que até dizem que já tem coisa mais nova, mas eu me dei tão bem com ele, e eu estou usando há mais de um ano. E todo mundo diz, eu estou dizendo, claro, é manipulado pelo meu dermatologista mesmo, resultado de receitas dele. E então, é DMA, é aquele creme tal que surgiu com muito barulho, alguns poucos anos atrás. É o que eu uso, uso pela manhã e uso à noite. E é isso, eu dormo muito bem. Gabi, e sol nem pensar, porque sempre te vejo com o cabelo super claro. Não, não, não tomo sol. Tomei. Tomei aos 20 anos, resultaram nas manchas que eu tenho hoje. Mas eu não tomo sol, e eu costumo brincar dizendo que é porque eu quero durar mais mesmo, entendeu? O teu pensamento sobre cirurgia plástica? Eu acho cirurgia plástica uma beleza. Só acho que você não pode ser escravo dela. Eu acho que você não se deve permitir mudar de cara, mudar de personalidade em função de uma cirurgia plástica. Você não pode se escravizar a sua beleza nesse nível. Agora, pequenas medidas, como eu já tomei mesmo, de uma, o que eu chamo de refreshment, né? Faz uma coisinha daqui, uma coisinha dali, tira uma bolsinha daqui, uma bolsinha dali. Eu acho muito saudável. Eu acho que ajuda na autoestima, preserva a sua imagem. Acho higiênico. Eu acho legal. Gabi, tu sabes que tu és admirada muito pela profissional que é, por toda a tua história profissional, por seres também uma mulher forte, uma mulher decidida. E eu quero aproveitar que a gente está aqui, com um pouquinho de calma, e te fazer algumas perguntinhas rápidas sobre os teus gostos pessoais, para as pessoas que admiram. Um livro que te marcou e que gostou? Alto de Fé, do Elias Canetti, é um bom livro. Eu não gosto de citar livro, porque eu acho que todos eles são maravilhosos. Eu acho que ler é obrigatório. E isso, tive a sorte de ter tido uma infância sem televisão. Então, eu comecei mesmo, foi nos livros, e isso ficou para mim. Eu acho que as pessoas hoje estão muito visuais. É, acho. Quer dizer, provavelmente as crianças e os meus filhos mesmo, com certeza eles têm um tipo de informação que eu não tenho. Então, eles são mais espertos em informática, nesse universo digital, eles lidam com mais facilidade, com excesso de informação, essa informação mais picada, vamos dizer. Eu provavelmente estou perdendo um monte de coisa, mas eu acho que eles perderam muito da fantasia e da imaginação, que eu penso que a literatura dá. A literatura me deu desde a primeira infância, e eu gosto de ter isso, gosto de preservar isso, eu me sinto bem, eu estou sempre carregando um livro na mão, e eu sou aquela que, mesmo que não esteja gostando do livro, me sinto na obrigação de respeitar o trabalho do escritor, e até o final. Então, eu citei o Elias Canetti, porque eu acho genial esse livro, mas existem tantos outros. Tem um escritor brasileiro agora maravilhoso, chamado Bernardo Carvalho, que recentemente ganhou um prêmio com um livro chamado Nove Noites, que eu recomendo vivamente. É um livro extraordinariamente bem escrito, moderno. Marcelo Mirizola é dessa geração nova, de escritores brasileiros também. O Rebelde escreve com uma forma não convencional, interessantíssima, e vai, e vai por aí. Cinema, Gabi? Cinema tudo. Dog View, que eu adorei, que é um filme polêmico, tem gente que ama e tem gente que odeia, eu estou na turma que ama. O que mais? Cinema brasileiro. Cinema brasileiro, eu adoro Cidade de Deus, eu os adoro, fiquei muito feliz quando vi que foi, o filme foi para o candidato ao Oscar, porque eu achava que ele merecia mesmo, acho que é uma porta para o nosso mercado internacional, uma porta importantíssima. Claro que outros profissionais, durante anos, foram abrindo caminhos para o cinema brasileiro, de novo, porque nós tivemos lá para trás o Cinema Novo, que era internacionalmente reconhecido. Mas eu acho Cidade de Deus escancara isso, porque achou, de repente, um modelo, que é um modelo de mercado internacional, eu acho muito interessante. Sou louca para o cinema nacional, acho que tem uma grande leva de filmes, agora sendo preparados, filmes muito bons, e estou lá, em todos. Dão look geral na Gabi, quero que ela fale para mim da moda, eu encontrei já ela várias vezes, o Reinaldo Lourenço, já nos encontramos no Cimar Versolato, como é que é feito esse teu closet, Gabi? Só de Wiclo. Agora é Wiclo que vem, André Saleto também era uma época. André Saleto foi, durante anos, e agora, há alguns bons anos, eu me visto inteiramente de Wiclo. Hoje você está de Wiclo? Eu estou o tempo todo de Clor, é, com raras exceções, tudo meu é da Clorosco, mesmo da marca Wiclo, é com ela que eu me visto, agora, prestigio, gosto de ir, gosto de ver desfile, vou ver, Reinaldo, acho um grande talento, Ocimar, a Glória, o Alexandre Escovitch, gosto de todos eles, gosto de prestigiar, mas, quem me veste é a Clor da Wiclo, e sou fiel a ela. Joias. Você está olhando aí, está vendo que eu não sou muito, não tenho orelha. Eu te peguei com um anel enorme, do Alexandre Escovitch, que foi o Reinaldo que te deu. De pegar dois, o Gianni, quando me dá presente, ele costuma me dar anéis, porque ele sabe que eu gosto demais, é o que eu uso normalmente, brincos, eu deixei de usar, já faz um bocado de tempo, não sei se vou voltar um dia a usar, usei na década de 80, aquelas cachoeiras aqui, agora deixei de usar, já faz tempo, mas no pescoço uso sempre isto, desde que nasceu Teodoro, e Teodoro já tem 25 anos. E eu gosto mesmo de anéis, eu gosto de anéis, então, eu tenho um marido que me presenteia anéis, e é o que eu uso. Bom, para a gente concluir, eu falava com a Gabi, na nossa última entrevista, que quando ela tinha feito um ano de namorento, namoro com casamento, que ela mesma disse que o Reinaldo Janequino entrevistei os dois dos bastidores do São Paulo Fashion Week, e naquela época, o Johnny era conhecido muito restritamente no meio dos modelos, e hoje ele virou uma celebridade, e vocês dois juntos, é um auê. Como é que tu vê essa história da celebridade, inclusive até em função dessa novela, essa busca pela fama, as pessoas que têm uma vida normal de trabalho, mas são encaradas como uma celebridade pelo que fazem, e tem esse assédio, excessivo em cima, Gabi? Quando é excessivo é muito chato. Eu, particularmente, estou numa fase de recolhimento, me aborrece um pouco, fases. Os astros explicam. Por exemplo, tu está muito bem em casa, por exemplo, com o Janequino, e aí dizem, Janequino se separou. Piada. Isso está, vira e mexe, tem essa notícia, que eu não sei de onde sai, a gente não sabe de onde sai. Por mais que tenha uma cabeça preparada, aborrece, né, Gabi? Mas é a busca pelo escândalo, pelo sensacionalismo, para vender jornais, vender revistas, vender, hoje em dia, também sites e tal. Eu não sei de onde sai. Aborrece, porque aí as pessoas começam a ligar, é uma coisa crescente, sempre acham alguma coisa. Eu gosto de... Eu me lembro com saudade do tempo em que o casal não era tão célebre assim. Eu prefiro daquele jeito mais quietinho. Aliás, nós somos muito quietos, nós gostamos de ficar em casa, a gente gosta no máximo de sair para ir ao cinema, ao teatro. A gente nota que ele tem uma postura muito descreta. É, a gente gosta. Nós saímos para ir ao cinema, ao teatro, um show eventualmente, sentar com pouquíssimos amigos para jantar, nós jogamos, fazemos jogos em casa. Trabalharam junto, não sei se ainda está a peça em cartaz, não, não. Mas como foi a experiência? Foi ótimo. Nós saímos de casa, economizávamos gasolina. O que era o nome da peça? A peça sobre o bebê, do Edward Albee. Fizemos isso no ano passado. Agora ele está na roda-viva da novela, que o ocupa muitíssimo. Toda vez que ele faz uma novela, eu sou a mais sacrificada, eu tenho que ficar na ponte aérea, porque a minha base é muito mais em São Paulo, a minha base profissional, meus filhos estão aqui. Então fico eu pegando avião. Ela que tem um filho que é ator, não é, Gabi? Eu comecei a percebê-lo na casa das sete mulheres. E agora ele fez o... Fez também um só coração. E tem o outro filho, que é o Cristiano, que é repórter do dia a dia da Bandeirantes, um repórter especial muito bom, e que também faz cursos de teatro e está se preparando para... Já fiz um... Acabou de fazer um longa-metragem que ainda não foi lançado e tal. Então eu fico na ponte aérea, vou me dividindo. Eu cheguei hoje do Rio, por exemplo, vou, volto. É assim, quando ele folga lá, vem ele para cá e a gente vai levar. Mas moram juntos. Moramos juntos aqui e lá. E está tudo em ordem. Gabi, só mais um minuto para encerrar de vez. As pessoas não vão me pedar se eu não te perguntar sobre a Gabi cantando. Isso é um hobby? É um lado profissional a ser desenvolvido? Como é que é, Gabi? Não, isso não é... Não é a ser desenvolvido porque eu nem tenho... Voz você tem. Eu gravei dois discos na década de 80. No início dos anos 80, eu gravei dois discos. eu sempre tive. Eu fui... Eu cantava nos festivais de Bossa Nova no tempo de faculdade em Ribeirão Preto. Eu sempre gostei de cantar. Eu sou de uma família musical. Eu toco piano, ou tocava piano e violão. A minha irmã é concertista de piano. Eu tenho um irmão flautista. Meu pai tocava trombone, violão. Eu tive tio profissional de orquestra, do Osmar Milani. Então, eu cresci nesse meio musical. E cantar, sempre cantei, além de ouvir muito bem, boa música. No começo dos anos 80, eu fui convidada para gravar. Eu cantei um dia no Fantástico, deu certo, aí gravei. E agora, dois anos atrás, em 2002, eu recebi um convite para gravar. E eu achei deliciosa a ideia, porque é muito bom gravar disco. agora, a vida itinerante de cantor, eu nem tenho estrutura para isso, não tenho formação para isso, não é a minha primeira vocação. Marília Gabriela, na Ré Brasil 2004, recebendo o prêmio aí, personalidade, feminíssima da Ré Brasil. A Gabi, que já teve várias vezes com a gente aí no circuito de moda, e hoje aí nos privilegiou com essa boa entrevista. Obrigado, e parabéns pelo prêmio que a Ré Brasil está te dando. Muito obrigada, agradeço, um beijo. Beijo, Gabi.